As prisões aconteceram durante o cumprimento de um mandado em uma casa de alto padrão no bairro Glória. Segundo a polícia, a residência era alugada pelos suspeitos. A gente conseguiu descobrir que a facção havia alugado uma residência avaliada em quase um milhão de reais, simplesmente, que eles chamavam de vestiário, para promover esses ataques. Então o que eles faziam? Eles se reuniam nessa residência e havia toda uma articulação entre quem trazia armas, quem trazia os atiradores. Então a casa era usada quase que exclusivamente para isso. O ataque a tiros aconteceu dentro de uma barbearia no bairro Cascata, no dia 16 de setembro. Edgar Rodrigues Lisboa, de 26 anos, e Ilhésia Samuel Lucas, de 12, foram assassinados a tiros por engano. Na ação, outras quatro pessoas ficaram feridas. Os cinco suspeitos presos também são investigados por participarem de outros dois homicídios. Um deles, inclusive, teria acontecido momentos antes da prisão do grupo, na estrada dos Batilanos, também no bairro Cascata. Eles se desjulcaram, fizeram um atentado. Assim que eles retornaram, eles entraram em outro veículo, exatamente para despistar a polícia. Assim que eles estavam saindo, a gente conseguiu prender os cinco em flagrante. A investigação apurou que os suspeitos são integrantes de uma facção criminosa que se aliou com outro grupo do Vale dos Sinos, para atacar rivais na capital. Os cinco homens foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional. Com eles foram apreendidos cinco armas, munições, dois carros, luvas e máscaras, além de aparelhos celulares. Então, era uma articulação da organização criminosa. Eles pagavam um aluguel altíssimo, numa área nobre, para não levantar suspeitas. Faziam movimentações bem discretas para despistar a polícia. Faziam troca de veículos. O armamento, eles não circulavam com armamento, exatamente para evitar o flagrante. Mas, ainda assim, a gente, através de um trabalho de inteligência, foi cirúrgico, conseguiu prender as armas, mas que serão feitas, obviamente, balística em outros homicídios, para saber em quantos eles participaram. E esses cinco presos em flagrante, a gente espera que, pelo menos, são cinco homicídios a menos nas ruas.